Bem-vindo, isso é Blue Space. Sônia, qual a música para essa notícia? Comportamento. As pessoas bebem 70% a mais na época do carnaval. Sônia, você já teve um amigo em coma alcoólico? E o que você gritou para ele voltar? Eu sou o Diego! Forfoca! Sônia, é verdade que o nome do seu namorado é Breno? E ele ficou doente essa semana? E o que você foi fazer na casa do Breno ontem? Desculpa, eu não entendi. O que você foi fazer na casa do Breno ontem? Cuidado, você é velho! Sexualidade! Uma pesquisa inédita revela que 40% dos gays passivos têm dificuldade em dar quando a neca é grande. Sônia, qual a sugestão para ajudar as passivas? Sônia, qual a sugestão para ajudar as passivas? Sônia, é verdade que eu estava falando mal de mim aqui na emissora? E o que eles falaram? Sônia, eu sou rica! Eu tenho piscina! Sônia, dá um tempo, viu? E você sabe o que falaram de você? Que você é uma radia! E eu que achei que você fosse minha amiga! Última notícia! Os blocos de rua estão chegando! E vamos terminar o jornal de hoje com a música da Gloria Cruz. DJ, soca lá! Que coisa boa! O mundo se acabou e a gente vai dar essa porra! Se mexer comigo, vai mexer com a roupa toda! Tamo preparando a modinha que é coisa boa! Ah, 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 que coisa boa! E a gente vai dar essa porra!